Oi meninas, hoje vou fazer um vídeo de comprinhas, presentes, algumas coisas que eu acumulei há algum tempo Então eu vou começar por cosméticos, algumas coisinhas Eu já até gravei um vídeo sobre isso, porque eu estava usando a linha da Johnson para a pele oleosa E eu resolvi experimentar essa relação tônica destringente da Avon Que é de menta chave de ginga biloba Estou gostando muito, é muito refrescante e não deixa a pele oleosa E junto dele eu uso o gel hidratante, eu já uso faz tempo Principalmente antes da maquiagem, dá uma fixação, um efeito muito bom E também é de ginga biloba, só verde E é de 100 gramas, dura uns 3 a 4 meses, dura bastante tempo O gel destringente dura um pouco menos, mas faz pouco tempo que eu comprei e já tem muita coisa Também tenho esse hidratante para as mãos que é de lavanda Que a minha mão fica muito ressecada, trabalha no ar condicionado E fica tudo muito seco, cabelo, pele, mão, tudo fica seco Então eu comprei, estou gostando muito, rende bastante, é bem concentrado, apenas 50 gramas Eu não lembro do valor de tudo, até porque muda muito o valor, dependendo da campanha, do catálogo Comprei também, meus pés são bastante ressecados Esse hidratante para pés, creme de hidratação profunda Também de lavanda, o cheiro é muito gostoso E volto também à área de cosméticos Eu comprei alguns batons Que eu estou apaixonada Esse primeiro aqui é toda a linha Ultra Color da Avon Esse é o Ruby Matte, ele é simplesmente fantástico Ele dura muito no lábio e tem um acabamento matte perfeito Depois eu posto no Instagram as fotos com a cor no braço Para vocês terem, nossa, mais ou menos como é Esse é o Ruby Matte Esse é o Vermelho Intenso Esse aqui é cremoso, ele puxa um pouco para o laranja Um vermelho um pouco mais aberto Esse aqui é o Fuchsia Matte, esse aqui é meu queridinho Já está até bem mais gasto que os outros Ele tem acabamento matte e ele é um rosa incrível Realmente dura muito Às vezes eu coloco de manhã e fico o dia inteiro com ele Lógico que eu repanho para os meus dentes e tal E esse aqui eu relutei muito, porque ele é muito escuro Mas eu estou apaixonada Esse é o Cereja Matte Aí todos têm um cheiro incrível Eu até postei uma foto, acho que foi ontem no Instagram É perfeito Vou fazer depois um postzinho mostrando a cor de cada um E eu comprei outro, eu acho que é o rosa cremoso, não tenho certeza Está para chegar, muito bom Ah, também ganhei do meu marido Eu vou fazer depois o review, essa maleta de maquiagem Que é da Macrylan, vem alguns pincéis, sombras, blush, batom Então depois eu vou fazer um vídeo exclusivo com ela Mas eu ganhei também esse mês E vou fazer os compridos, como sempre, da Marisa Eu encontrei muita promoção Não vou lembrar o preço de tudo Mas vou mostrar Comprei essa regatinha Eu não tenho certeza Mas eu acho que ela estava de R$19,90 Ela veste super bem Ela é bem compridinha Eu gosto bastante Comprei também, na Marisa Este shortinho Eu tive que mandar apertar Que eu estou sem maniquinamento R$38, fica muito pequeno Não, no R$38 fica muito apertado E o R$38 fica grande Então eu mandei dar umas pinçazinhas Ele é bem compridinho É muito, é cintura alta E ele, não sei se dá para ver no vídeo Ele tem uma texturazinha Tem uns detalhezinhos no tecido Eu, inclusive, usei ele para ir para a Semana de Moda Da UNIT Moda e Comunicação A FAB Essa blusinha é super romântica Super fofinha Ela está ao avesso Deixa eu desavessar Ela tem essa golinha Bem romântica, bem fofinha Aqui E tem essa rendazinha trabalhada Muito fofa Eu paguei no short R$49,90 Paguei R$39,90 na blusa R$19,90 nessa outra blusa E tem esse vestido Que ele vem com um cintinho Eu não sei onde está o cinto Ele está um pouquinho grande Porque só tinha M, G e GG Os peixes iam acabados Mas eu comprei mesmo assim Ele era R$79,90 E eu comprei ele por R$29,90 Ele tem uma malha bem gostosinha Ele é longo Eu tenho um cintinho que fica aqui Na cintura E ele é bem folgadinho Ainda comprei na Marisa Em promoção por R$59,90 Esse escarpão Está até sujinho Eu usei ele Ele é tipo verniz Foi R$59,90 Eu não lembro quanto ele era antes Mas estava bem baratinho E também comprei Essa bolsa Tipo baú Ela tem essas taxinhas Aqui no final E eu paguei R$69,90 Nela Então as últimas comprinhas Acumuladas foram esses O cenário vai estar o mesmo E a blusa do vídeo anterior Eu estou gravando vários vídeos hoje Então por hoje foi isso Meninas Um beijo Até a próxima Não se esqueça de clicar em gostei Se inscrever no canal Curtir a fanpage Passar uma visita no blog Você vai me seguir no Instagram E no Twitter É Elana Amorim Com dois N's Então foi isso Tchau E até a próxima E até a próxima